Venham passageiros e cargas. O Santa Genoveva está pronto. A decisão da Receita Federal declara o aeroporto de Goiânia alfandegado. Isso quer dizer que o terminal pode transportar passageiros e cargas para outros países. Na prática, para o Santa Genoveva começar a receber voos internacionais, ainda precisa de autorização da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O que, em tese, não demora muito. A parte mais complicada, mais demorada, era da Receita Federal, que agora foi superada. O aeroporto precisava dessa portaria, desse ato declaratório de planejamento, para entrar no processo de volta à Agência Nacional de Aviação Civil e conseguir internacionalizar o aeroporto de vez. Então, por parte da Receita Federal, o processo já está concluído. É um desejo antigo, porque quem quer viajar para fora, exportar ou importar alguma coisa por via aérea em Goiás, tem de usar outro aeroporto. O mais próximo é o gigante de Brasília, o terceiro maior do país em movimentação. O Santa Genoveva teve de passar por adaptações do prédio e por muita papelada para merecer o título de internacional. Ampliação de espaço para receber, no mínimo, um avião de 250 passageiros, balcão de raio-x, esteira de bagagem exclusiva e ganhou alguns luxos, como o sistema de reconhecimento facial de passageiros, que só grandes aeroportos têm. É uma câmara que faz uma verificação em arquivo para, às vezes, se o passageiro está viajando frequentemente, se ele já teve em algum momento, já trouxe alguma bagagem não permitida, é para facilitar a fiscalização da Receita Federal, e para agilizar os grupos de pessoas movimentando a fiscalização e a verificação das bagagens. A hora é que não é muito boa. Com a pandemia do coronavírus, o movimento no Santa Genoveva caiu drasticamente até nos voos nacionais. Sem contar que, no movimento internacional, boa parte dos países proibiu o desembarque de passageiros brasileiros. Mas não há crise que dure para sempre. E quando essa passar, subir num avião em Goiânia e descer em Miami, Buenos Aires ou Lisboa, vai bastar ter dinheiro para a passagem e não ter medo de altura.